Olha meus amores, por aqui eu já botei aqui ó, um quinoa 300 de alho, um pedaço de pimentão, cebola e tomate. Não vou tá usando tudo, tá gente? É corante pra dar uma cozinha, né, no nosso frango, pimentinha do reio, essa arde, viu gente? E a massinha do pastel tá aqui, já deixei o garfo aqui pra botar os pastelzinhos fritos, tá gente? Está por aqui, ok? Oi, oi meus amores, começando mais um vídeo pro nosso canal, né gente? Graças a Deus, né gente? Seja todos bem-vindos, tá gente? O vídeo de hoje, gente, vou tá fazendo um pastelzinho de frango, né? Já comecei botando um peito de frango pra cozinhar, que nem vocês viram, né gente? Pra agilizar, né gente? E é isso, né gente? Vou fazer pastelzinho. Por aqui já é bem de tardezinha. E é isso, meus amores, sejam todos bem-vindos, fique à vontade. A casa de vocês, se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, se não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, que é muito importante pro canal, né gente? E vamos lá, né gente? Aqui, nosso peito de frango já cozinhou. Agora eu vou derramar essa água, né gente? Pra gente desfiar ele, pra gente preparar nossos pastéis, tá bom? Vamos lá. Amores, agora eu vou tampar pra gente desfiar, tá? E começar a preparar nosso peito de frango primeiro, refogar ele, né gente? Pra depois a gente preparar os pastéis, né gente? Transcrição e Legendas por Quintal E aí 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 Tchau. Tchau. Pronto, gente, preparei o franguinho aqui, olha, todo sequinho, gente, olha, preparei ele aqui, tá, gente? Aí agora a gente vai preparar nossos pastéis, viu, gente? Tá cheiroso, viu, gente? Tá gostoso, viu, gente? Vamos lá. Tchau. 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 Esse panelão, porque, gente, ele é grande, é bom, menos perigo, moda gordura. E também eu boto uns dois ou três, frito ligeirinho, tá, gente? Porque quando eu boto na vasinha pequena, só dá pra fritar dois. Aí na hora de virar fica ruim, então boto nessa grandona que eu frito os três de boa, tá, gente? E aí anda ligeiro, né, gente? Pode ter esse vídeo pra mandar pra vocês, né, gente? Quando ela tá com água, porque eu passei um pouco de água, porque ela tava com uma poeirinha, tá, gente? Então vamos lá. Tchau. 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 já doida pra viver um golinho de café, tá, gente? Eu vou dar um golinho de café aqui pra mim tomar e falar com vocês. Vou abrir um aqui pra vocês verem como ficou por dentro. Bem sequinho. Aí tá aqui, gente. Eu gosto assim, ó. O peito de frango sequinho, tá, gente? E temperadinho, né, gente? Tá cheiroso, viu, gente? Tá cheiroso. E tá aí nossos pastelzinhos. Aí você pode comer com mostarda, ketchup e maionese, né, gente? Como a gente tá sem os três ketchup e maionese e mostarda vai assim mesmo, viu, gente? Hum! Gostoso. Cafézinho. Aí. Pronto, meus amores, esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente, do vídeo. Se não gostou, não tem problema. Tô por aqui ainda no meu cafezinho, gente. Tá muito gostoso, viu, gente? Aí, gente, foi com muito amor, com muita dedicação, tá, gente? Agradeço, gente, muito a Deus por você estar aqui comigo, tá, gente? Gente, cada dia a mais, Deus me dando oportunidade, inteligente, sabedoria pra trazer um vídeo pra vocês. Eu sei que eu não faço um vídeo ali, gente, saindo pra fazer uma compra, comprando roupas, vídeo lá fora, igual muita gente faz, né, gente? Mas eu me dedico muito aqui, me esforço muito de ir em meu lar, de ir em minha casa, pra mim ter conteúdo, pra mandar pra vocês, tá, gente? Então, é isso, gente. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta, compartilha, que é muito importante pro canal, gente. E só gratidão. Cada um de vocês, fico muito feliz por você estar aqui comigo, pra você que está aqui comigo e assiste meus vídeos, que deixe um comentário lindo, que deixe um like, agradeço cada um de vocês, tá, gente? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, nos permitir, gente. E fiquem todos com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri